E aí rapaziada, belezinha? Mano, hoje vou falar pra vocês que eu tô pressionado rapaziada Veja isso aí que tá aparecendo na tela, exatamente, cê viu? Isso é um Playstation 5 mano E é exatamente esse o motivo de eu tá pressionado hoje rapaziada, parça do céu, acho que você na minha situação Acho que a gente vai ficar até pressionado juntos pá, é, mas mano antes da gente começar e eu explicar tudo Deixa eu chamar aquele famoso cumprimento nosso, aquele lá que você conhece, aquele... Opa! Tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o iShow, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo neste canal rapaziada E bom, hoje eu recebi nada mais, nada menos o e-mail de uma loja bem conhecida aqui do Brasil E eles me desafiaram mano, eu vou ler só pra vocês a parte do desafio aqui, que é basicamente o e-mail dessa loja E o que foi proposto pra mim é o seguinte rapaziada, olha só Estamos aqui para propor um desafio envolvendo o jogo Fortnite e tudo mais E aí eles falam que o desafio é o seguinte, propomos para alguns youtubers que nem mesmo divulgassem a nossa loja Apenas conseguir o desafio para assim continuarmos nossa proposta O desafio consiste em ganhar uma partida de Fortnite Arena Não podendo permanecer parado por mais de 30 segundos nessa partida É um desafio e tanto, mas a recompensa é maior ainda Enviaremos a você o novo Playstation 5 para fazermos uma grande parceria Eu li isso aqui e o pior é que é o real e-mail mesmo da loja Porque eu já tinha mandado e-mail, eu já tinha conversado com essa loja Eu falei, puta merda, eu nunca me senti tão pressionado Então enfim rapaziada, bom a gente vai pra cima desse desafio Seja o que Deus quiser, a gente tem que ganhar uma partida Arena E eu vou jogar essa partida pra vocês em vídeo Rapaziada, o último play que eu tive foi o play 2 Né, eu nem cheguei a ter o play 3 É que eu sempre fui um jogador de PC né Mas eu sinto mó falta de ter um play também Ter um playzinho ia ser nada mal hein rapaziada Bom enfim, queria só dizer pra você que se você quiser usar um código de apoiador Que te dá habilidade Não é sorte, é habilidade Realmente já foi comprovado por mais do que cientistas Todas as pessoas já comprovaram I Show Easy é um código de apoiador que te dá habilidade rapaziada Seja no Fortnite, seja na Rocket League Use I Show Easy, exatamente Bom, então vamos que vamos de Arena rapaziada Meu Deus do céu Venha comigo porque mais do que nunca eu tô muito online Vocês têm acompanhado bastante, eu sou muito grato a vocês por tudo E vambora rapaziada, vamos nessa? Fomos então? Fomos Ai, 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 ai Estamos aí quase com 2 mil pontos Barça, vai chegar a 2 mil pontos nessa partida ainda Aí, já estamos no busão Eu vou cair aqui na primeira cidade rapaziada Porque mano, se não é pra ficar parado eles querem que a gente rush Então vamos rushar de verdade mano É isso, se for pra ser vai ser Vambora, vambora Numa dessa aqui ó, a gente já vê que vai ser o fluxo rapaziada Tá mó galera Já estamos de 12 menos mal Eu não vou ficar muito tempo parado real E a gente já vai buscar esse spear que caiu aqui do lado Ai, quase que eu tomo um dano que ia dar uma tristeza rapaziada Mas tá tranquilo Suave Não é nenhum negócio que tá valendo Só um play 5 Relaxa A gente não precisa ficar preocupado Beleza Desmilinguido aqui já morreu Já era, primeiro kill tá tranquilo rapaziada Nossa senhora Ó, tem mais gente aqui Fala aí campeão Cadê você parça Ixi mano Os cara complica a minha situação Ixi Fala comigo irmão A mira tá acabada rapaziada Tá funcionando irmão Tá funcionando Fica tranquilo As vezes a pressão faz você até jogar melhor Dependendo do nome dessa É bem tranquilo Tem um cara aqui em cima Eu já tô um pouquinho preocupado Mas nem tanto também Que a gente vai se garantir Vem comigo Ela tava com a testa grudada na parede Que que é isso Já era Ganhamos um killzinho Bom que o material já tá daquele jeito Vamo tranquilo rapaziada Vem tranquilo Que numa dessa a gente sai bem Pegar o baúzinho Tá ligado Ó Coisinha boa Coisinha boa Já vamo pra cima Pegar essa bandagem aqui Vamo pra aquela casinha ali rapaziada Que a gente já tem a visão panorâmica da cidade Entendeu Se é pra ganhar o play 5 Vamo ganhar com estilo Se Deus quiser Vambora Toma Eu vou pra cima desse cara aqui Tranquilo Pelos guarda-sóis Irmão Se você não fugir Você vai ajudar bastante A situação aqui do vídeo Entendeu Vambora Eu vou usar aqui logo o jump Fala mesmo cachorro Ih Saiu fora Toma Fala comigo irmão Ô meu Deus do céu Ô irmão Brota Brota aqui irmão Ai não coloquei a escada Nossa a escada bugou rapaziada Uma dessa meu parceiro Toma Já era Tranquilo rapaziada Nossa senhora tio Mano esse cara viu babando Tô muito frio com o alcoolista rapaziada Vocês tem que entender isso também Da forma mais panorâmica possível Pra gente sair bem nas jogadas Entendeu A gente não pode perder essa partida Tranquilo Vamo pegar os materialzinhos aqui Coisa boa Ó o cara Acabei com ele Pressionou Já era rapaziada Mais um Suave 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 Mano Tô indo muito bem Tô indo muito bem Ó o loco Nem sabia que tinha como dirigir o táxi rapaziada Vamo mesmo Vamo mesmo Não vai parar e além de tudo Vai de carro ainda rapaziada Fazendo drift Não Sem rádio Vamos desligar a rádio Não tem ninguém aqui pelas casas Ó o Braia Passando no mato rapaziada Acabando combustível A situação tá precária Aqui logo vai rampar ó Ó a rampa Fala mesmo Suave Ah tem uma box aqui na frente Rapaziada O que eu vou fazer aqui ó É isso mesmo Ó Tamo poderoso agora Logo teleportando Fala comigo Vambora Fala cachorro Ó dogzão Dog mal Tô indo hein Tô chegando Ó a treta Ó Tamo chegando aí hein rapaziada Ó chegamos na treta Você tá ligado Nossa senhora O baile tá focando Toma Era Toma Toma Uma dessa aqui ó Coloca o triângulo Toma Vem com nós Afaziados É louco Olha essa doze O bagulho tá ficando interessante Tomar o shield Já tô ouvindo mais treta A gente já vai pra cima Como que vamos Quando é pra ser Bota fé rapaziada Tá ligado Vem pra cá ó Tava ouvindo Não não vou pular Porque eu acho que eu tô vendo treta ali Ó os caras tá voando O que que tá acontecendo Tem gente aqui Fala comigo Tomou Nossa ele podia morrer já no ar Já direto Eu vou matar esse cara rapaziada Pode ser Pode ser meu grande amigo Eu vou matar esse cara é agora É o fim dele nessa partida Eu vou ele virou meu alvo Ó Ele deve tá por aqui mais ou menos Ó ele tá aqui dentro Falei rapaziada Eu sinto é coisa que a gente sente Vem comigo Cadê Cadê agora Eu tô ouvindo ele tá aqui Ah barulho de areia tá aqui embaixo Atrás da porta É isso rapaziada Acabou pra ele Mais um kill aí Esse aí não deu trabalho algum Vou pegar mais isso aqui ó Pra gente já ir pra safe Que a safe tá longe hein rapaziada Vamos ter que Ih ó a treta Vou dar tiro Toma Esse aqui não entendeu nada Errei o tiro Os caras tá no meio da briga Ó matou Matou Eu tenho que ir embora Que a safe ela não tá ajudando muito não A safe tá longe rapaziada Dá uma olhada nisso aqui Olha só Vamos ter que caminhar rapaziada Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos né Tá ligado Deixa o like Vambora É isso Tá ligado Tá ligado Tá ligado Beleza Bom Eu vi tira Olha só Fala mesmo campeão Nossa Mas ia tomar uma na cara Agora que eu não entendi Caiu em mim Toma Acabou Cara com a mesma skin que eu Só pode ter uma skin na partida Irmão O que tá acontecendo aqui parça Nossa eu odeio essas músicas Mano Os caras Sai tio Nossa achei que era player Nossa eu odeio isso rapaziada Eu vou sair fora tio Eu vou sair daqui Sem maldade Olha esses caras me irritam irmão Sem maldade Eu não quero ficar perdendo tempo Nesses bagulho não Por que Fortnite coloca essas coisas tio O bagulho não usa a gente Nada a ver mano Pegar aquele shieldzinho básico Tá Olha Olha Ah é player esse aqui Esse é player Puta merda Vem comigo Fica tranquilo Fica tranquilo Olha o cara vindo Ruxando que nem louco O cara tá na febre Nossa acabou Pra você irmão Pegar os itensinho dele básico aqui Coisinha boa Coisinha boa Beleza Já vamos seguir caminho aqui já parça Você é louco o bagulho Ah não irmão Não faz isso não parça Que susto Nossa senhora Acabou comigo Todo mundo voando É momento de tensidão mesmo Todo mundo no ar Todo mundo tentando achar o seu lugar na safe Ué tem carro aqui Olha o cara vindo Fala cachorro Pode falar comigo Fala comigo Uma dessa aqui rapaziada Ó Ah irmão do céu Você quase que capota Já era O cara morreu Não entendeu nada rapaziada Ó tem mais um aqui Vem que vem Vem que vem Já vamos pressionar ele Vai fio Já era Nossa que coisinha boa Pegar um skill desse rapaziada Sem maldade Tamo tranquilo Tamo de boa Pegar alguma coisinha aqui Tá tranquilo Vambora 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 Vamos seguir caminho Você é louco Rapaziada O bagulho tá de verdade Nossa Quase que acerto Parça Eu vou matar esse cara Não agora no caso né Mas eu vou Eu vou pressionar ele Em algum lugar por aqui Nessa fábrica ele vai estar Irmão A gente vai buscar esse cara Pode ir para Ó Olha o symbol da Storm Cadê você parça Ele tá aqui dentro rapaziada Tem nem muito o que dizer Olha lá O cara quer ficar na menesquência O cara quer ficar enchendo de pula-pula no bagulho Doze kills Que da hora tio Uma partidão rapaziada Vamos que vamos Escarjinha Pocô Vamos que vamos Vamos seguir caminho agora galera Cadê 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 Eu sei que tem player por aqui Olha lá Ó Ó Ó Ah como é que eu errei mano Não é uma dessa Não é uma dessa Como que vamos A gente tá partindo pro final Filhão Ó Bom Vem que tá A gente tá tranquilo Ó Quando é pra ser É pra ser irmão Não vem querer atrapalhar Não vem querer Nossa senhora Rapazinho Nossa Só preciso entender a pressão Sou eu e mais um Finalzinha Finalzinha Vou ter que lançar rapaziada Eu vou ter que lançar Aquela que você já sabe Aquela clássica É rapaziada É isso mesmo É isso mesmo Só pra vocês entenderem Mais ou menos Nossa Mas se pega Mano Esse cara aqui Eu vou até brincar rapaziada Sem maldade Eu vou ganhar o play 5 Eu vou Tô na final Só também não posso abusar né Ó Já tomei um A gente já fecha aqui Só pra ficar um pouco tranquilo Né Tá de boa A gente lança de novo A dancinha Pra dar aquela sorte Tranquilo Vem comigo Rapaziada Ó Já tenta pegar o high Só pra buscar ele Fala cachorro Olha ele lá Ó Vem com o Calma 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 Nossa senhora Mas que dano é esse Que isso Fui brincar rapaziada Olha a merda O que aconteceu Os caras Tá focando o baile Não Nossa o cara vai me infernizar Agora Tio Eu não tenho vida Rapaziada Só shield Mano Ai 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 Nossa senhora Irmão Para com isso aí Nossa Que desvantagem Eu tô aqui Um kill Um kill Um kill O cara tem um kill O cara tem um kill O cara tem um kill Não, não é possível Relaxa Não é possível Relaxa Calma Respira Conta até 10 Fica tranquilo Nossa rapaziada Que situação desagradável Nossa Que filha da O cara com um kill O cara fludando Eu não imaginei que ele ia ficar tão retardado Metendo bala Aquele homem louco É rapaziada Mas o erro foi meu Fui brincar Fui tratar de qualquer jeito Logo o final Não se brinca Não se brinca Enfim rapaziada Eu não sei nem o que dizer Eu vou entrar em contato com a loja Vou ver se tá valendo Se não valer também Que eles desafiem novamente Se não desafiar novamente Eu vou perder o play 5 Mano É isso rapaziada De alguma forma Vocês vão ver Nessa semana Ou na próxima semana Já vai ter algum vídeo envolvendo isso Porque eu vou dar um jeito Enfim rapaziada Relaxa Que mano Se isso aconteceu Tem coisa melhor por vir Vamos pensar dessa forma Porque é assim que vai ser Entendeu Se você gostou Deixa seu like Se você não tá inscrito Se inscreve Todos os dias estamos aqui Postando vídeo Às 7 horas da noite Beleza Você pode me encontrar por aqui Sempre que você quiser Demorou meu irmão? Bom rapaziada Eu vou indo nessa Aquele beijão Aquele abraço Até amanhã E falou É nóis E ô loja Me dá a segunda chance aí Que aí eu prometo Aproveitar ela de verdade Valeu rapaziada Fui nessa É nóis Valeu Tchau Tchau